E a gente segue por aqui, agora nós vamos ao oeste do estado, porque duas crianças morreram em um acidente na BR-282, ali no oeste do estado. Quem vai trazer os detalhes dessa fatalidade é o Felipe Croch. Bom dia, Felipe. Bom dia, Rogério. Bom dia a todos. Olha, Rogério, esse caso aconteceu, esse acidente, na noite de sábado, ali na BR-282, no trecho do município de Xancherê. Uma colisão frontal entre dois carros, um Renault Sandero com placas de Chaxim e também um Kia Cerato com placas aqui de Chapecó. Após essa colisão, o Sandero acabou capotando e saindo da pista, foi parar às margens da rodovia em uma ribanceira. No veículo, haviam duas crianças e a mãe dessas crianças. Uma delas, a Nátaly, de 13 anos de idade, acabou vindo a óbito ali mesmo no local. Já o Pietro, de dois anos, foi levado junto com a mãe até um hospital da região. Mas o Pietro, ao chegar no hospital, acabou também não resistindo aos ferimentos e veio a óbito. A mãe segue internada em estado grave. Já no município de Saudades, também aqui no oeste, um homem de 27 anos de idade morreu vítima de um afogamento. Aconteceu na tarde de domingo, era por volta das seis horas, quando ele nadava no rio Saudades. Em um mergulho, ele acabou não retornando mais à superfície. Os amigos que estavam ali no entorno acionaram a equipe de socorristas, o corpo de bombeiros de Pinhalzinho, com apoio da polícia militar, lá do município de Saudades, foram ao local e atenderam a socorrência. Os mergulhadores entraram no rio e, após 15 minutos, localizaram o corpo desse homem de 27 anos de idade, que estava a uma profundidade de 4 metros. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal e deve ser liberado aos familiares para o sepultamento nas próximas horas. Essas são as informações aqui do oeste catarinense.